...conferência Valores Cristãos, Valores Seculares e por que eles precisarão uns dos outros na década de 2020. Este evento está sendo transmitido na nossa homepage do IHU, no canal do YouTube e no Face do IHU. Também temos uma transmissão do evento pelo CEPAT, o Centro de Promoção de Agentes de Transformação, parceiro do IHU, ao qual nós agradecemos mais uma vez pela parceria e a retransmissão dessa conferência. E todos e todas que nos assistem estão convidados, convidadas a participar dessa atividade pelo chat. E vejam que quem deseja receber certificado pela participação deste evento precisa preencher o formulário que pode ser acessado pelo link já disponível no chat. Eu passo imediatamente a uma brevíssima apresentação do professor Alec Heiri, ao qual em nome do IHU eu dou as boas-vindas e já agradeço aqui mais uma vez pela disponibilidade em ministrar esta conferência. O professor Alec Heiri possui graduação em História em Trinity Hall, de Cambridge, também um mestrado em Estudos sobre a Reforma pelo St. Andrews College, de Cambridge, e doutorado em Teologia pelo St. Cross College, de Oxford. Ele é intensamente ativo em sua vida acadêmica e leciona em diversos lugares, mas eu destaco aqui o principal engajamento dele, que é como professor de História do Cristianismo na Durham University, tendo como área principal de atuação a história da Reforma e do Protestantismo de uma forma mais ampla, e também tendo se aprofundado principalmente na história da tradição protestante na Inglaterra, na Escócia e também internacionalmente. A sua pesquisa atual, como ele destaca, é principalmente sobre a história de como o protestantismo se tornou uma religião global no século XVII, que, segundo ele, é uma história amplamente não contada e que acha que é bastante reveladora sobre as correntes mais profundas na história do cristianismo e do mundo moderno. Ele é autor de uma grande quantidade de publicações entre livros e artigos que podem ser conferidos em seu currículo, e tem como livro mais recente o livro Unbelievers, An Emotional History of Dubbed, em tradução livre, em crédulos, uma emocionante história da dúvida. Temos algumas matérias publicadas também sobre o trabalho acadêmico do professor Hayri na página do IHU, das quais eu destaco principalmente a entrevista feita com o professor Hayri por Demetrio Paulin, intitulada em nossa página como Não Crer é Outra Forma de Crer. Nós vamos logo dar início à nossa conferência, e eu já posso comunicar que o texto dessa conferência em breve estará disponível na página do IHU. Logo após a fala inicial do professor Hayri, que durará 50 minutos a uma hora, nós vamos abrir a possibilidade para perguntas, comentários, alguma interação com o nosso palestrante de hoje. Professor Alec Hayri, seja bem-vindo mais uma vez, e com você, a palavra. Muito obrigado pelo convite e pela gentila apresentação. É uma honra estar com vocês agora. Pena que está sendo virtual, mas em breve eu gostaria de estar pessoalmente com vocês. Bom, deixe-me começar dizendo a vocês a quão distante estou da minha zona de conforto. Bom, eu sou um historiador de igreja, e ao meu lar, digamos assim, a era da reforma, os séculos 16 e 17, a minha pesquisa agora é sobre os projetos missionários protestantes iniciais e o comércio de escravos, mas no século XVIII, e isso me parece mais ousado para mim. Mas eu tenho alguns interesses na história mais longa do cristianismo, na cultura ocidental, embora eu tenha um interesse persistente, porque eu vivo aqui também. O que eu quero fazer hoje é sugerir uma forma de pensar sobre os nossos tempos, sobre a era em que crescemos e que estamos vivendo, e a forma como isso está se mudando em outra coisa diante dos nossos olhos. Bom, temos vivido numa era secular, bastante secular, no qual a religião, como tem sido tradicionalmente entendida, tem sido confinada a certos papéis bem delineados e tem lutado para encontrar sua voz além delas. Mas essa era, eu vou argumentar, se baseia num conjunto de suposições e valores culturais compartilhados que estão se desmantelando, e tudo agora está no ar. E eu devo dizer que parte desse desmantelamento é geográfico. Estou falando sobre um conjunto de valores que foram formados no que ainda chamamos de Ocidente, ou seja, Europa Ocidental e América do Norte, as antigas capitais imperiais da cristiandade. O desmantelamento desses valores está ligado à queda desse domínio cultural dessa região, ou pelo menos é assim como parece para mim. Em outras palavras, a história que eu vou falar hoje é bem do Atlântico Norte. Eu estarei muito interessado em ouvir como as mesmas questões são vistas do ponto de vista do Brasil, especialmente porque, assim como oferecer uma leitura da história recente, eu quero sugerir o que parece para mim ser o caminho essencial para esse novo mundo. Um caminho que vai depender, penso eu, das pessoas que possam ter um pé nas tradições religiosas e o outro nos valores do secularismo moderno. Então, em 1947, a rede de rádio americana ABC começou a transmitir uma série com o título modesto de The Greatest Story Ever Told, a maior história já contada. Foi ao ar durante quase 10 anos, foi transmitida em mais de 50 países e produziu um romance e depois um filme. E o título foi uma alusão a um poema chamado The Old, Old Story, escrita por uma inglesa em 1866 e que foi configurada para uma música no ano seguinte e depois se tornou uma canção popular. Em nenhum caso, os títulos sentiam a necessidade de esclarecer o que era essa história, porque a história de Jesus Cristo, ainda até meados do século XX, era a história definitiva na cultura americana e ocidental, da Europa ocidental. Uma história contada e recontada não porque não era desconhecida, mas porque era tão profundamente familiar. Os crentes cristãos servorosos eram uma minoria na Europa e na América nesse período, mas adeptos nominais e incrédulos assertivos ainda reconheciam a força da história. Ateus e céticos dessa era geralmente se esforçavam para louvar Jesus como um professor moral excepcional. Talvez eles não acreditavam que ele era a encarnação de Deus. Jesus Cristo era a figura moral mais potente dessa cultura. Mas uso ateu de Jesus como um exemplo. Devo dizer a vocês que do ponto de vista do cristianismo tradicional, a centralidade de Jesus era pelo menos um pouco dupla. Era quase normal para a figura de Jesus ser contrastada com igrejas. A manobra que foi feita recentemente por Philip Pullman em seu The Good Man Jesus and the Scoundrel Christ é consagrada pelo tempo. Então, em um sentido, Jesus era uma vara que poderia ser utilizada para bater nas igrejas. Mesmo assim, significava que os críticos das igrejas estavam jogando no território inimiga. Bom, depois, afinal de contas, usar Jesus para criticar as igrejas é o que os críticos cristãos de várias igrejas vinham fazendo há séculos. Eu acho que é por isso que alguns ateus em campanha foram atraídos repetidamente para a alegação historicamente bizarra de que Jesus nunca existiu. Esta é uma ideia muito implazível e logicamente desnecessária se vocês tentarem fazer o caso para o ateísmo. Mas se vocês estão lutando para encontrar uma forma de negociar a autoridade moral dessa figura, é bem uma noção bem atraente. Uma das peculiaridades desse discurso público sobre religião do início do século XIX até o meado do século XX é que ambos os lados estavam perdendo. Os cristãos se viam como oprimidos pelo crescente secularismo, mas os antirreligiosos e secularistas também estavam preparados para o combate. Eu acho que é por isso que a prática cristã estava se tornando uma busca minoritária durante esse período. O cristianismo continuou a enquadrar o discurso e valores públicos, particularmente definiu a ética compartilhada. Dar um marco moral universal era quase o seu propósito central. E continuou fazendo isso para os crentes e incrédulos. Da mesma forma, é por isso que você recontava a velha história para si e para seus filhos, mesmo se você não acreditava mais como uma história ou doutrina, mas você acreditava como um valor. Então, ao fazer um filme de The Greatest Story Ever Told, a maior história já contada, deve ter parecido como uma boa aposta. Mas, quando foi lançado em 1965, mudou. A sua bilheteria global de 15 milhões de dólares somente cobriram 3 quartos dos seus custos de produção bastante grandes e recebeu uma forte crítica parte devido a durar quatro horas e agora é mais lembrado pela participação involuntariamente cômica do John Wayne como centurião no Calvário. A reverência não era mais a ordem do dia. Este é um microcosmo da mudança cultural sísmica que chamamos da década de 1960. Eu posso me referir aqui ao SCM, o Movimento Cristão Britânico, que experimentou a chicotada espiritual da década de 1960 de uma forma extrema com o outro grupo, o que havia sido um grande grupo de alunos cristãos predominantes na década de 40 e 50, passou por uma experiência de quase morte na década de 60, início da década de 70, colapsando, caindo menos de um décimo dos seus números valores. A medida grutava com como ficar fiel aos valores da era e do processo, e no processo perdeu o controle dessa identidade. Então, acabou sendo nem uma coisa nem outra. Um grupo cristão que era muito politicamente radical para a maioria dos cristãos e muito cristão para a maioria dos radicais políticos. Eu acho que meio que acelerou um tipo de microcosmo acelerado de toda a história da secularização moderna. Então, o que trouxe as sociedades ocidentais a este ponto de inflexão na década de 60? Bom, as sociedades europeias e norte-americanas começaram a se ver como pluralistas ao invés de cristãs, quando a religião recuperou da esfera pública como um novo ritmo. Bom, vale observar o que não causou essa mudança decisiva para o secular. O cristianismo não foi suprimido ou perseguido. Houve muitas tentativas de confrontar o cristianismo diretamente na Europa, na América do Norte, desde a Revolução Francesa e dos regimes comunistas, através de campanhas de menor escala, por grupos de pressão ateus locais, e nenhuma delas foi bem sucedida. No mínimo, o período, desde 1950, foi marcado pela falta de uma campanha antirreligiosa substancial e coordenada. E nem a virada secular pós-1960 refletiu qualquer tipo de colapso contemporâneo no caso intelectual para a religião. A maioria dos ateus modernos são felizes em se apresentar como herdeiros da crítica do iluminismo, da religião, ou dos debates do século XIX sobre ciência. Nem muito desse caso é substancialmente novo, além de uma dimensão psicológica e neurológica. E, no mínimo, o argumento materialista clássico contra o cristianismo enfraqueceu no último século. Um século atrás, um leigo de formação na Europa ou na América do Norte poderia ter se esperado como acreditar que o universo é infinitamente velho e totalmente determinista que a humanidade ou as raças assim chamadas da humanidade são fundamentalmente diferentes umas das outras, que o processo de evolução é governado por algum tipo de força de vida progressiva, de que o Novo Testamento é uma coletânea de mitos criados alguns séculos após os eventos que alega descrever. e o Velho Testamento é uma mera colagem de histórias compartilhada por povos em todo o Oriente Próximo Antigo. Todas essas crenças eram de sabedoria convencional da era. Todas elas eram inimigas ao cristianismo tradicional e nenhuma delas resistiu ao teste do tempo. se o cristianismo se desintegrou intelectualmente aconteceu há muito tempo atrás, não na década de 60. Então, o que aconteceu? Bem, sugiro que o cristianismo ocidental não enfrentou uma crise política ou intelectual, mas sim uma crise moral. A autoridade moral do cristianismo já estava se esfarelando no período entre guerras, mas aí veio o evento moral decisivo da era moderna, a Segunda Guerra Mundial, o conflito mais terrível na história humana. Os aliados, especialmente os Estados Unidos, retrataram essa guerra como uma luta pela civilização cristã contra o mal indescritível e anticristão, mas, embora isso não fosse totalmente errado, era um pouco forçado, principalmente quando tanto das lutas e mortes foram feitas pela afirmativamente ateísta União Soviética. A autoridade moral do cristianismo estava fatalmente enfraquecida pela Segunda Guerra Mundial, não apenas porque muitas igrejas e cristãos eram, até certo ponto, cúmplices com o nazismo e o fascismo, mas, pelo menos, fatalmente indulgentes com relação a eles. Mas, no sentido mais amplo, de que a crise global minou as prioridades morais do cristianismo estavam erradas. Agora parecia claro que a crueldade, discriminação e assassinatos eram um mal, de uma forma que, digamos, fornicação, blasfêmia e impiedade não eram. A luta contra um regime totalitário que se definia por racismo e por desumanizar suas vítimas dava um modelo moral para a era pós-guerra, um modelo que se sentia mais poderoso do que os cristãos e sua velha, velha história. à medida que as gerações pós-guerra geriam essas lições, elas se viravam para a guerra no mito do fundamento do mundo ocidental. Os conservadores culturais, às vezes, preocupavam que as sociedades ocidentais não tinham essas narrativas sagradas, mas isso não é verdadeiro. Da mesma forma que os editores vitorianos recontavam a vida de Jesus, filmes pós-guerras, romances e outras mídias na Europa e na América, nos Estados Unidos e talvez especialmente na Britânia, acabavam recontando a Segunda Guerra. E ainda está acontecendo. Eu não creio que eu já tenha ouvido qualquer clipe de áudio repetido tanto quanto a transmissão de Chamberlain em 13 de setembro de 1939 informando a nação que estávamos em guerra. Filmes, programas de TV, de rádio, documentários usaram infinitamente. Entretanto, embora a repetição devesse ter... Eu nasci mais de 30 anos após a morte de Chamberlain e ainda me toca muito toda vez que eu ouço isso. Meus filhos que nasceram num milênio diferente assistem essas recontagens cinemáticas da história da guerra transfixadas estão famintos por mais. As expressões das falas de Winston Churchill chegam às nossas memórias e nos pegam como palavras da escritura. Vocês podem ter ouvido da lei de Godwin o princípio de que todo o argumento na internet acaba sendo quando alguém quando alguém chama outro de um nazista. Isso não é um acidente. É porque a nossa cultura se tornou um insulto máximo e motivo que acaba sendo um argumento que é um golpe no rosto. A luta contra o nazismo é o nosso ponto de referência final. A Segunda Guerra Mundial retém um controle sem paralelo da nossa imaginação porque é o nosso paraíso perdido a nossa guerra de Troia a nossa batalha definitiva da nossa era. Nosso credo moderno pode ser resumido por aquele grande filósofo Indiana Jones nazistas. Eu odeio esses caras. Há um século a figura moral mais poderosa na sociedade ocidental era Jesus. Agora é Adolf Hitler. Talvez nós acreditamos ainda que Jesus é bom mas não com o mesmo fervor e convicção que acreditávamos que o nazismo é mal. Cruzes e crucifixos perderam muito do seu poder na nossa cultura. Vocês podem jogar com eles até fazer piadas com eles mas ninguém se importa não há uma imagem visual que agora toma esse impacto emocional tão visceral como a swastika os contrários os trolls e os mercadores de choques dos nossos dias e era geralmente entende que isto é uma linha que eles não podem cruzar como fizeram recentemente. Ou para colocar de uma outra forma se você fosse defender Stalin ou divulgar teorias de conspiração sobre 11 de setembro então você vai ser visto como iludido mas se você negar o holocausto você é um monstro intolerável e quando você for ostracizado ninguém vai defender você e é certo isso porque sabemos que no nosso contexto cultural tal alegação nunca é um erro histórico ingênuo sempre é uma tentativa deliberada de justificar o injustificável a negação do holocausto é o nosso equivalente moderno da blasfêmia as palavras que negam a mais profunda verdade moral da nossa sociedade está se baseada e é isso que sabemos que nunca é falado em inocência em outras palavras o motivo que a sociedade ocidental coletivamente renunciou ao controle do cristianismo na década de 60 é que nós não mais precisamos dela a sua principal função era fornecer uma bússola moral e agora nós temos uma nova se vocês lerem relatos de pessoas na Europa que passaram do cristianismo para alguma forma de humanismo ou materialismo no ocidente na última geração ou duas um ponto recorrente é que elas se tornaram para sentir que suas morais cristianas estavam em conflito com as suas convicções morais pós segunda guerra mundial frequentemente com relação a alguma questão específica tais como ética sexual ou controle dos nossos próprios corpos ou que vieram para sentir que suas convicções morais poderiam sustentar e suas crenças cristãs eram simplesmente redundantes e poderiam simplesmente cair e perder o caminho se essa for uma ideia central dessa nova ética é a ideia dos direitos humanos e é o fundamento da nossa ética da pós segunda guerra mundial era bem deliberadamente formulada pelos filósofos legais para contra-atacar uma ideia alternativa que era popular quando surgiu a primeira guerra mundial em resposta ao nazismo que nós temos a criação da declaração universal dos direitos humanos em 1948 e a convenção europeia dos direitos humanos em 1950 que depois surgiu na carta atlântica em 1941 mas logicamente a noção dos direitos humanos é muito mais antiga do que isso a constituição americana tem uma carta dos direitos um título que foi tirado de um documento inglês que era um século mais antigo aqueles que eram direitos legais afirmados contra autoridades específicas mas na revolução francesa de 1789 produziu uma declaração dos direitos do homem e do cidadão e também foi informada por um texto anterior o trabalho do filósofo francófilo e escravagista Thomas Jefferson Jefferson foi um outro dos nossos céticos moralizantes de isto aqui explicitamente se opunha aos ensinos morais de Jesus que das doutrinas corruptas do cristianismo é isso que ele escreveu para a declaração americana de dependência em 1776 nós consideramos essas verdades para ser auto-evidentes que todos os homens são criados iguais e que recebem do seu criador certos direitos inalienáveis vocês observarão que ele não tentou argumentar que esses direitos existem nem ele tentou listá-los ele insistiu que esses direitos eram auto-evidentes que são óbvios não coincidentemente exatamente como as gerações de cleros alegavam que eles sabemos que eram Deus declarações subsequentes dos direitos fizeram a mesma coisa a declaração francesa simplesmente afirma que os direitos que descreve são os direitos naturais inalienáveis e sagrados do homem então como nós sabemos que os seres humanos têm direitos a resposta é que nós simplesmente sabemos então isso é obviamente problemático num certo ponto o que o Jefferson disse simplesmente não é verdadeiro a existência dos direitos humanos não é auto-evidente ou seja muitas pessoas em muitos cenários históricos não acreditaram que isso existe as pessoas que ele Jefferson mantinha como escravos poderiam ter alguma coisa a dizer sobre isso também mas isto é um ponto banal eu acho que todos nós sabemos que a doutrina moderna dos direitos humanos é um castelo no ar ou seja uma uma afirmação existencial que desafia os nossos valores sem qualquer fundamento firme mas o que eu acho que é importante a maioria de nós a maior parte do tempo não nos importamos com isso porque num nível mais profundo para nós pelo menos Jefferson está certo realmente achamos que a existência dos direitos humanos e a igualdade humana auto-evidente a base intelectual para essa doutrina pode ser fraca mas é intuitivamente verdadeira ela se sente verdadeira e se nós tentarmos articularmos por que deveria ser e fazermos um esforço para fazer isso parece desconfortável e se estamos questionando algo que não deveria ser questionado nos comprometendo com esse tipo de blasfêmia e se tentarmos articular o tipo de argumento que vamos chegar é o que promoveu a declaração dos direitos a declaração da ONU de 1948 que inicia afirmando que os direitos humanos são fundamento da liberdade justiça e paz no mundo que é uma alegação mais pragmática do que a Jefferson fez e continua dizendo que apesar que desconsideração com o tempo dos direitos humanos resultaram em atos de barbárie que ultrajaram a consciência da humanidade e o advento do mundo no qual os seres humanos devem desfrutar da liberdade de expressão e crença na liberdade do medo e querer então tudo isso tem a ver com a segunda guerra mundial logicamente era 1948 o que vocês esperam é a experiência dos atos excepcionalmente bárbaros a alegação de que o povo comum se uniu ao redor de uma declaração de quatro direitos básicos que sustenta toda a estrutura e esses direitos são os quatro direitos de da carta atlântica de Churchill e Roosevelt a suposição de que as pessoas comuns são idênticas aos aliados vitoriosos está refletida na forma de que as nações unidas ainda ser um termo para aliança militar contra os poderes do eixo para ser um nome para a organização internacional pós-guerra que os aliados vitoriosos fundaram bom para começar em 1950 a guerra foi relembrada em termos nacionalistas e heróicos mas à medida que a geração pós-guerra começou a crescer como se tornou possível verdadeiramente à medida que essas feridas mais profundas da guerra vêm infindido o humor começou a mudar isso não foi apenas em eventos como o julgamento de Eichmann em 1961 o o massacre de Sharpeville na África do Sul em 1960 e o movimento dos direitos civis contemporâneos nos Estados Unidos mostraram que os maus que pelo menos ressonaram com a ideologia racial nazista ainda estavam destruindo vidas uma década e meia após o suicídio de Hitler a guerra havia sido vencida mas não havia acabado e a verdade é a prova do poder dessa história de como concentral se tornou para o nosso sentido de nós mesmos e como nós nos viramos da história em mito nos transpomos em nessa questão sem tempo começou enquanto a guerra ainda estava em andamento para muitas pessoas é incongruente até mesmo constrangedor que a obra do século XX de ficção é excessivamente longa e às vezes até mesmo autoindulgente mas mesmo se vocês compartilharem o desdém do The Lord o Senhor dos Anéis de Tolkien não não está ganhando a sua importância cultural Tolkien não tinha paciência por alegoria como uma forma literária e vigorosamente negou que tivesse escrito uma mas se a sua guerra dos anéis não espelhou a segunda guerra mundial que estava surgindo à medida que ele escreveu o livro certamente é refratário então ele admitiu em particular Tolkien era um oponente do nazismo mas também um veterano da batalha de Somme e ele sabia que esta guerra era como qualquer outra guerra um trabalho mal como ele escreveu para o seu filho em 1944 ele utilizou a linguagem do seu próprio mito de desenvolvimento para explicar o que ele queria dizer não apenas que houve muitos orcs do nosso lado mas também estávamos tentando conquistar Sauron com o anel uma guerra sim poderia acabar em vitória mas uma vitória cujo efeito poderia criar novos Saurons apenas a sua guerra mítica poderia ser vencida com pureza moral mas se estivermos usando a memória da guerra para estabelecer nossas bússolas morais então as versões míticas delas são exatamente o que precisamos e é isso que o Tolkien nos deu a figura do senhor Dark Lord da do Darth Vader de Star Wars e do Lord Voldemort de Harry Potter a dívida desses Hitler que devem aos nossos arquétipos do mundo real às vezes é implicada às vezes abertamente reconhecida mas sempre claras esses são os mitos nos quais as gerações de crianças no ocidente pós-cristão foram criadas transpondo as lições brutais da segunda guerra mundial em contos de moralidades é uma lição que a nossa cultura parece determinada a ensinar a si e repetidamente reaprender é isso que a verdade o verdadeiro mal parece ser muito embora na realidade o mal raramente aparece nessa veste não ambígua essa transposição tem todos os tipos de vantagens permitindo que o mito evolua e se purifique mesmo para comer a si mesmo vocês podem condenar o imperialismo de Churchill a política racial também do mundo de Tolkien ou a transfobia alegada de Rollins mas o autocanibalismo geralmente não é um bom sinal eu acho que há motivos para suspeitar que o nosso sistema de valores pós-guerra está enfrentando problemas então é isso que por isso que eu acho que nós temos que nós chegamos onde estamos com o cristianismo suplantado por um conjunto de valores seculares que são muito menos experienciais intuitivos e míticos e muito menos universais racionais e indiscutivelmente auto-evidentes do que alegam ser o fato de que esses valores sentem auto-evidentes para nós de fato são para mim não há uma solução é o problema o resto do que eu quero dizer cai em duas metades prometidas pelo meu título primeiro porque eu acho que os valores dessa era secular que o sistema de valores que é mais frágil do que parecer precisam o que o cristianismo pode dar e segundo porque o cristianismo precisa desses valores frágeis por sua vez logicamente simplesmente porque eu acho que alguma coisa precisa acontecer não é que dizer que vai acontecer por que que eu digo que esse sistema de valores seculares está enfrentando problemas devido a quanto se baseia num evento histórico particular não é de surpreender que o controle do evento na nossa imaginação deveria falhar as histórias continuam convincentes mas parecem irreais quando nós não temos mais pais ou avós que pode nos dizer sim bom logicamente os cristãos cuja fé se baseia num evento histórico muito mais distante estão bem cientes de eventos centrais que podem se tornar atemporais mas a transição é complicada e por isso que nós lembramos que é a guerra boa a moralidade da segunda guerra mundial é mais difícil do que nós poderíamos gostar Hiroshima Dresden Alta a fome de Bengala mesmo pessoas como eu um britânico de classe média branco estão começando a ver a história um pouco menos como um momento cósmico central e mais como uma outra guerra quanto mais isso se aplica às pessoas cujo histórico lhes dão uma perspectiva diferente sobre a chamada guerra mundial lutadas entre os poderes coloniais admito que eu sei muito pouco sobre a segunda guerra mundial no meu próprio país está cada vez mais claro que um dos propósitos que a valorização da Grã-Bretanha da segunda guerra mundial era agir como um tipo de virtude de escudo de virtude histórico entre nós e os aspectos mais feios do Império Britânico então nós podemos dizer sim houve fome na Índia mas ainda nós lutamos sozinhos contra os nazistas de fato toda essa manobra parece ter feito é atrasado o reconhecimento moral pós-imperial da Bretanha um processo que agora está em pleno andamento na Grã-Bretanha nos últimos anos a centralidade moral da era nazista nesta imaginação histórica coletiva deste país foi seriamente desafiada pelo comércio escravagista e se for as lições morais aprendidas do nazismo que estão sendo usadas para criticar o comércio de escravos que torna tão mais poderoso ao invés disso eu acho que essa nova saliência indica uma quebra desse foco compartilhado no momento moral chave ao invés disso as pessoas vão gravitar para histórias que levam elas as lições morais que elas querem ouvir e há também alguns problemas conceituais o mais óbvio é que ao basear o nosso sistema de valores ao redor de Hitler ao invés de Jesus nós recolocamos um exemplar positivo por um negativo então nós sabemos o que odiamos mas nós não sabemos o que amamos até agora à medida que nós temos valores positivos elas são categorias deliberadamente vagas como liberdade cuja natureza é o que eles que são não são definidas na era do Hannah nossa cultura desenvolveu um entendimento profundo do mal mas o desejo para prosperidade física riqueza realmente é uma característica mais ou menos universal das sociedades humanas e essas coisas tem um local perfeitamente legítimo na hierarquia de desejos o problema é que nós carecemos de muito senso na modernidade do que colocar nelas em outras palavras digamos que o mundo é tão bom o máximo que pode ser então as nossas energias morais enfocam na oposição e a denúncia e o nosso discurso público fica cada vez mais complicado uma das profecias mais precisas de George Orwell em 1984 é o ritual regular do ódio de dois minutos logicamente ele teve o detalhe errado ele interpretou o detalhe errado embora sendo tedioso também é um alto canibalismo os haters como eles dizem vão odiar e já que nós somos haters odiamos agora nós temos que continuar buscando uma nova presa a característica peculiar do ódio revolucionário é a espiral da pureza no qual as distinções são atraídas e a virtude é sinalizada virando para figuras neutras previamente aceitas e admiradas geralmente isso ocorre quando uma nova ortodoxia subitamente endurece e a sua aplicação então é declarada retrospectivamente uma expressão que eu não tenho ainda pelos argumentos dessas questões é a expressão que meus direitos humanos não são para debates vocês vão ver isso utilizado por defensores dos LGBTQ mas não exclusivamente por elas eu acho que isso é realmente uma virada de expressão muito interessante que quer ser lida em três níveis diferentes no primeiro é auto evidentemente é correta auto evidentemente a segunda é não faz sentido em terceiro é que tem uma verdade mais profunda fica óbvio corrigi-la de que está insultando ou pior para algumas pessoas geralmente os héteros brancos cis gêneros de homens de classe média debater debater se as pessoas que são diferentes delas mesmas compartilham nos seus próprios direitos e esperam que essas pessoas diferentes participem porém o mesmo gambito os meus direitos humanos não estão para debate também é obviamente errado já que claramente todos os nossos direitos humanos são e devem estar prontos para o debate discordamos uns dos outros a respeito do que os direitos humanos são as várias declarações de direitos variam consideravelmente mesmo nós podemos concordar sobre a lista básica os direitos têm conflitos entre si os direitos humanos devem ser debatidos mas num nível ainda mais profundo a alegação de que os direitos humanos não estão para debate nos leva de volta a alegação de Jefferson de que os direitos humanos são auto-evidentes bom o mais fundamental o tema não pode ser debatido porque não há uma base para se fazer os direitos são afirmados ou você concorda com a afirmação ou você não concorda debate de fato ou seja uma discussão construtiva de boa fé entre pessoas de diferentes pontos de vista em uma busca honesta do acordo é formidavelmente difícil nesta área é cada vez mais difícil encontrar um terreno compartilhado no qual esse debate pode ser tido e portanto acaba caindo num desentendimento malicioso isto não é necessariamente culpa de ninguém imagino que muitos de nós nos nos pegamos já em conversa desse tipo é simplesmente inevitável é onde nosso sistema cada vez mais frágil de valores está nos levando vocês vão ver que parte dessa fragilidade desse sistema um do que os problemas construiu num sistema de valor definido pelo mal ao invés do que pela bondade é sua falta de espaço para o perdão e redenção de fato esses conceitos frequentemente são vistos como suspeitos e suficientemente justos os cristãos logicamente foram profundamente implicados nesse abuso da noção de perdão e não devem aceitar absolvição por esse pecado de forma rápida e fácil mas o problema continua as lições morais que aprendemos da era dos nazistas não tem muito a dizer sobre perdão a grande lição política aprendida com a guerra foi o 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 que deixou John Kennedy com pouco espaço para manobra durante a crise de Cuba em 1962 e implicou também em guerras mais recentes e no direito nós achamos cada vez mais difícil lidar com as anistias ou outros atos de indulgência a grande exceção para essa regra é a verdade e reconciliação a comissão da verdade e reconciliação da África do Sul que também foi abertamente influenciada pela teologia moral cristã em tempos modernos incomuns e que penso eu é porque muitas tentativas de lidar com essa forma em outros contextos fracassaram bom deixando a ética de lado eu sugeriria que meramente uma questão de pragmatismo social e político alguma capacidade de perdão é essencial especialmente numa era em que memória sem fundo da mídia ou redes sociais significam que esquecer a alternativa tradicional de perdoar está se tornando cada vez mais difícil o poder que vai matipular essa dinâmica para dar assim novos tipos de impunidade cuidando também a nossa moralidade pública imperdoável para destruir a quem escolher e até mesmo um insight moral central do nosso sistema de valor antinazista o seu foco no mal humano tem esses problemas bom porque eu sou britânico isso chama a mente uma comédia famosa no qual os comediantes estão atuando com dois oficiais da SS conversando entre si um começa a ficar preocupado pelo fato de que ele tem caveiras no seu uniforme começa a perguntar o que significa bom porque ele se pergunta esses símbolos são muito mais sinistros do que aqueles dos aliados eventualmente ele pergunta ao seu camarada você acha que nós somos os ruins os vilãos bom que parece esse trabalho como uma comédia logicamente que embora para nós parece auto-evidente que os nazistas eram os vilãos para eles não que os soldados irmãos não estavam usando caveiras nos seus uniformes não levava a eles a desertar seus postos a maioria dos nazistas não se achava como maus nossas versões mitologizadas modernas dos nazistas a nossa procissão dos dark lords são logicamente um quadro não realista do que o verdadeiro mal parece ser a maioria dos vilãos ou vilões não usam esses caveiras em seus uniformes e os nossos valores antinazistas não nos dão muita sabedoria sobre como lidar com eles frequentemente vocês vão ver o termo puro mal sendo utilizado como insulto no nosso sistema de valores mas na ética cristã ocidental tradicional não faz sentido o mal é por definição impuro é uma negação uma corrupção ou distorção de algo que é ou foi bom em algum momento isso significa que pode ser perdoado e superado mas também reconhece a sua ubiquidade e suas várias faces como as famílias infelizes de Tolstoy as suas variedades são infinitas sim racismo militarismo patriarquia autoritarismo e genocídio essas coisas são ruins mas não são os únicos maus saber que somos contra eles não vão nos ajudar muito a parar com isso digamos a crise climática ou acabar com a desigualdade ou de fato a pandemia que foi muito cômico em 2020 ver como alguns países ocidentais tentaram entender a crise repentina através do prisma da segunda guerra mundial mas vírus não são nazistas este não é um inimigo cuja moral podemos romper ou que está tentando romper a nossa moral viemos lutando essa última guerra trouxemos um Spitfire para lançar fogo nossa retórica de guerra não foi comparada com a eficácia do nosso trabalho de saúde pública eu também acho que é significativo que nossa imaginação passou para a possibilidade de que a pandemia começou com um vazamento de um laboratório chinês que levou que significaria que um vilão humano está por trás disso e realmente não tem a ver com a nossa obsessão nazista parece claro que isto foi um evento natural e que ele subjaz o que pode ser a fraqueza decisiva do nosso sistema de valores antinazista e ele não tem nada direto a dizer para as nossas questões ambientais de fato dar um papel central para os direitos humanos parece provável que as principais mudanças coletivas que enfrentaremos nesse século serão desencadeadas mais por uma degradação ambiental do que tiranias genocidas é melhor que tivéssemos sistemas que nos equipasse para lidarmos com ambos então para todos esses motivos eu acho que o nosso sistema de valores seculares atuais está se rompendo aqui precisamos retirar os recursos do nosso sistema de valores religiosos profundamente arraigados eticamente mais flexíveis e sofisticados para substituir ou reparar mas tem um outro lado para essa questão também bom porque vocês vão ter observado que a resposta cristiana mundial para a crise emergente de confiança nos nossos valores seculares não tem sido construtiva e simpatética muitos dos desafiadores políticos abertos ao nosso consenso ético pós-nazista estou pensando em políticos como Donald Trump nos Estados Unidos ou Victor Orban na Hungria ou de fato o próprio Jair Bolsonaro aí no Brasil eles caracterizaram as suas marcas de conservadorismo culturais como cristãos e receberam um considerável apoio de eleitores evangélicos no seu processo eu me encontro eu me encontro relembrando aqui a alegação do partido nazista no seu programa em 1920 de que defende um cristianismo positivo não que as pessoas que eu mencionei sejam nazistas obviamente não mas estão fazendo a mesma manobra ou seja utilizando o cristianismo como uma identidade um meio de telegrafar o seu posicionamento social para apoiadores potenciais para o cristão nazista era um código para anti-judeu anti-comunista agora é um código para anti-islâmico anti-acadêmico anti-globalista anti-elitista neste uso não é realmente um sistema de valor é o cristianismo como uma tribo não como um movimento e pode estar conectado com a rejeição de certos aspectos de sistema de valores seculares modernos questões de lgbtq mais obviamente mas mesmo isso não se aprofunda muito esses movimentos cristãos culturais modernos não são marcados por compromisso de ostentação dos éticos sexuais cristãs tradicionais agora eu preciso ter cuidado em como eu comento esse fenômeno pessoalmente eu acho que a maioria das características dessa questão cultural afirmativa do mundo real realmente não solve seus problemas é bem o contrário bom quando eu disse antes que a maioria dos vilões do mundo real são mais sutis e mais ambíguos do que as características do Dark Lord e o Sr. Trump cruza suas mentes ele pode ter sido Voldemort numa roupa de palhaço mas num mundo onde Voldemort e qualquer tipo são finos na sua base ou tomam o que você pode obter podemos não saber como lidar com essa mudança climática com a pandemia com a injustiça econômica mas pelo menos achamos que sabemos como lidar com ele o gambito que esses movimentos políticos estão fazendo para atacar o nosso sistema de valores seculares modernos o sistema antinazismo mas sem colocar nada no seu lugar a retórica é de uma reversão para os valores cristãos iniciais os valores da cristandade como podemos dizer a curto prazo a medida como todos nós sabemos o vácuo resultante desses valores se preenche com a corrupção e a conspiração no meio prazo não vai ser sustentável e vai se preencher com mais alguma outra coisa seja algo que envolva aprender com esses valores do mundo secular ou imbuído contra eles vai ser uma questão decisiva eu acho que imbuído contra eles seria errado mas pior do que isso eu acho que seria tolo e isso vai falhar se houver uma coisa que a história desse político nos ensinou é que exatamente o tipo de oposição que o mundo secular estabelece ele quer que os cristãos que vão seguir esse script que vão se caricaturar que permitam ser mais definidos por crueldade violência e estupidez estas não são ideias triviais e não eram assim o mesmo pode ser dito da lições morais do século XIX tais como a lição que o o escravismo é errado um cristianismo que tem um futuro é um que abraça essas lições e não faz isso de maneira grotesca ou hesitante mas sim do fundo do coração e aí pergunta que mais pode trazer para dar mais cor para um sistema de valores seculares que somente parece poder debater se essas questões devem ser vistas em preto e branco ou em tons de cinza um cristianismo que forneça algo para amar além de todas essas coisas que nós sabemos que devemos odiar isso pode ser feito? bom, acho que sim eu vejo uma esperança considerável do pentecostalismo ou seja o pentecostalismo no seu melhor um fenômeno que ofereça uma espiritualidade enriquecedora e genuína não o pentecostalismo que joga com política mas que segue o insight pentecostal original de que a esfera política embora seja importante nunca vai nos dar a salvação nós somos o mais humanos que nós podemos ser e chegamos mais próximo desse mundo para encontrar o que desejamos nas comunidades em famílias e como individuais e não como coletivos de massa então a sua política se houver qualquer uma é a política da liberdade e da igualdade perante Deus se o pentecostalismo não é do seu gosto bom, tudo bem mas um movimento cristão que há muito tempo tem há mais de um século tem sido divulgado entre os povos mais perseguidos e mais pobres do mundo e que agora conta mais de meio bilhão de seguidores também ganhou o seu direito de ser ouvido de qualquer forma seja ou não o tipo de síntese do qual estou falando pode ser feito deve ser feito nós não poderemos também administrar os desafios desse século sem seguir os recursos dos nossos velhos valores como que isso pode ser feito? bem o obstáculo mais óbvio talvez esteja dentro do cerne da solução o cristianismo tem um problema bastante real de autoridade moral na nossa cultura pela razão excelente de que ficou profundamente implicado nas estruturas abusivas e exploradoras de poder por séculos pode simplesmente de que na nossa geração nós precisamos julgar isso e aceitar de que ainda estamos longe de ter recebido o direito de ser ouvidos de que nós precisamos ir mais fundo nessa selva e passar mais tempo lá bom o que é o que nós precisamos é arrependimento e humildade bem o oposto das alegações afirmativas de autoridade e denúncia moral estes são os únicos meios pelos quais os cristãos no passado realmente alcançaram autoridade moral também parece que essas qualidades morais particulares arrependimento e humildade são as são as que os nossos sistemas de valores seculares e críticos cristãos culturais tão obviamente e prejudicialmente carecem são realmente algo que uma um cristianismo progressivo ou digamos simplesmente um cristianismo autêntico pode trazer à mesa aqueles que para quem Jesus Cristo ainda é a estrela guia moral poderia fazer pior do que voltar para a primeira palavra que no primeiro livro do testamento o registra pregando arrependei-vos bom agradeço muito pela atenção de vocês e espero que vocês tenham gostado agora eu vou parar de compartilhar a minha tela muito obrigado professor Alex Jairi nós que agradecemos por essa sua conferência tão instigante nos provocando a refletir em várias perspectivas essa questão da presença do cristianismo no mundo contemporâneo seguindo a temática geral do nosso vigésimo simpósio internacional de IHU e muito interessante esse desafio que o senhor nos coloca no sentido de compreender as dificuldades do cristianismo hoje na perspectiva de uma crise moral tomando esse acontecimento histórico da segunda guerra mundial como um momento marcante que tem como implicação quer dizer muito decisivo em termos de impactos duradouros na configuração das condições e possibilidade do cristianismo em nossos dias então nós lhe agradecemos e lembramos mais uma vez as pessoas que já estão colocando suas perguntas no chat que podem continuar enviando suas perguntas e enquanto mais perguntas vão sendo preparadas nós lembramos que todos e todas podem continuar acompanhando nossa programação através do nosso site temos aqui algumas perguntas que eu passo a lhe apresentar para ir nos dando continuidade aos nossos diálogos e reflexões então algumas questões uma pergunta já posta por um por um colega nosso é pegando a perspectiva de reflexão que o senhor nos apresenta ele pergunta o seguinte qual seria então o compasso para a moral nos dias de hoje a sociedade contemporânea deve se basear na segunda guerra mundial para enfrentar os desafios morais econômicos socioambientais da década de 2020 estou tentando relacionar as questões que o senhor levanta sobre as implicações da segunda guerra mundial para a crise de valores e eu acho que coloco logo uma segunda pergunta e depois vamos intercalando respostas a sua reação com outras perguntas a mesma colega ele complementa ainda com a seguinte questão e o senso de responsabilização com as desigualdades e desastres ambientais o que o senhor queria comentar sobre a COP26 hoje porque a pandemia se tornou um marco na história da renovação da moral se o senhor quiser ir respondendo reagindo se precisar posso repetir também a pergunta muito obrigado realmente é uma pergunta muito importante interessante deixem-me formular alguma resposta é possível que a pandemia da COVID-19 seja um ponto de mudança nos nossos valores eu acho que ajudou a expor as fraquezas dos valores construídos ao redor da segunda guerra mundial embora esses valores sejam importantes e não sejam adequados eu suspeito que a pandemia em si talvez não tenha um efeito muito duradouro porque simplesmente como historiador quando olhamos para trás as grandes pandemias do passado que levaram muitas vidas do que a COVID-19 como a da gripe espanhola e da peste negra também no século XVI então vemos esses momentos de grande trauma coletivo e sofrimento mas como geralmente não são vistos como tendo uma dimensão moral para eles não há vilãos nesses momentos de bode expiatório ou seja não são vistos como algo trazido pela digamos pela responsabilidade humana tentamos não tirar lições profundas e talvez este momento vai ser diferente talvez seja uma pandemia diferente das outras em função dos esforços científicos que tem acompanhado a mesma e a forma como nós temos respondido a essa infecção em muitas partes do mundo através de medidas de controle de uma forma que teria parecido muito peculiar para os nossos ancestrais em períodos onde simplesmente as doenças passavam pelas sociedades talvez no final vamos tirar mais um sentido de importância de ação coletiva dessa experiência especialmente quando contrastamos como isso está sendo tratado de forma diferente em diferentes países quando nós vemos a experiência chinesa ou australiana e também na Europa Ocidental ou nas Américas algumas comparações são imperdoáveis mesmo a minha suspeita que nesses termos que a pandemia não terá um tanto impacto ao passo que a crise ambiental piora então a ética de como a poluição são bom isso tem um toque político nisso também mas como isso deve ser entendido que responsabilidade compartilhada vai ser cada vez mais importante eu me pergunto se esse é um dos motivos de que o comércio escravagista se tornou muito mais saliente e certamente na Europa Ocidental na imaginação ocidental do passado não apenas pela sua relação com a prominência de uma justiça mais racial mas porque o comércio escravagista em muitas sociedades no mundo atlântico e no século 18 e 19 era um empreendimento comercial enorme e era muito difícil e caro digamos assim também extrair a economia do combustível fóssil não é a mesma coisa mas mas tem uns paralelos estranhos nesse sentido também que podem ser considerados ok professor obrigada pelas suas respostas em continuidade algumas questões que o senhor comenta temos uma pergunta ainda aqui que é o seguinte nós sofremos então de descrença ou de insensibilidade qual é a diferença e a semelhança entre descrença e insensibilidade e seus impactos para a sociedade hoje penso que a questão da sensibilidade pegando essa chave da crise muito bem é uma pergunta interessante talvez tenha respostas novas aqui que eu talvez não tenha bom a descrença é algo que podemos ver como atuando em duas formas diferentes que é um fenômeno intelectual da dúvida do ceticismo de rejeitar as doutrinas ou ideias de uma determinada religião ou cristianismo sei lá o que for isso ocorre naquele nível cerebral ou seja um processo lógico racional e por isso que eu me contraponho nesse sentido mas muito da dúvida da descrença que para mim conduziu as nossas sociedades nos últimos séculos é mais intuitivo é num nível mais intuitivo emocional essa é mais essa questão da insensibilidade que parece para mim essencial que o que realmente conduziu ao secularismo movimento mais secular do último século foi um movimento intuitivo e emocional saindo do movimento religioso tradicional ao invés de um ceticismo intelectual frequentemente tendemos a supor que começar a questionar ideias e deixar de crer e quando nós deixamos de quando começamos a buscar racionalizações para justificar uma descrença intuitiva que sentimos então na minha opinião a história intuitiva emocional que sustenta isso é a mais importante das duas eu não sei se era bem essa a pergunta que foi feita não sei se ele respondi nesse sentido mas creio que suas considerações ajudam a refletir adiante a questão considerando ainda que o senhor assentou bastante a sua reflexão toda na crise de valores ou a fragmentação rupturas em termos de sistema de valores temos uma outra pergunta aqui se o senhor considera possível a criação de um sistema moral a partir de entes não humanos também considerando toda a questão ambiental como a gente discute hoje a moral contemporânea seria capaz de se tornar reticular e menos antropocentrada e aqui é lembrado a figura por exemplo muito citada em nosso tempo de São Francisco de Assis uma pergunta se figuras como São Francisco podem ser a base dessa transformação é uma pergunta muito boa eu acho que a primeira parte da minha resposta deve ser eu não sei se é possível mas é essencial realmente devemos fazer isso como nós fazemos isso aí que é uma pergunta a parte seria possível fazer isso de uma forma puramente utilitária que enfocar nos valores do mundo natural para nós para vermos através de uma lente puramente humana é isso que nós temos geralmente feito nossa vida e se nós considerarmos a proteção ambiental como uma forma de direito humano bom isso funciona meio que funciona mas mas é uma forma muito fraca e frágil de pensar sobre o mundo eu acho que uma forma platônica e filosófica de falar sobre a beleza bem como a verdade e a bondade consideraria isso muito fraca é por isso que eu digo parte do que eu quero dizer quando eu digo que o nosso sistema de valores não nos permitem pensar sobre o que é bom e o que é ruim e o que nós precisamos saber e odiar e opor talvez seja eu acho que no cristianismo e em outras tradições religiosas há recursos que podem ser utilizados logicamente São Francisco é um dos maiores símbolos no cristianismo ocidental e se tornou um dos maiores símbolos de amor e engajamento com o mundo natural eu suspeito que ele pode se tornar uma raiz importante disso mas tem mais do que isso quando eu venho de uma tradição protestante nós estaríamos buscando um conjunto diferente de valores estão lá mas pode ser feito e deve ser feito professor Jair obrigada e temos mais uma pergunta aqui abrindo uma outra perspectiva ainda de discussão feita pelo nosso colega Wagner Azevedo que ele agradece pela excelente conferência e pergunta como o senhor tem percebido o desenvolvimento de um metaverso construindo com suas próprias regras e valores como se envolver nesse ambiente desde valores cristãos compreendido aqui o metaverso como esse universo digital mesclado com tantos elementos físicos enfim compartilhamento da nossa vida em nuvem etc e sim muito obrigado é uma pergunta muito interessante e a resposta nenhum de nós sabe neste momento como historiador o meu instinto é sempre ser cético de alegações que qualquer coisa é completamente nova e quando nós vemos um novo movimento tal como o mundo digital chegando eu tenho que olhar para trás e comparar com mudanças semelhantes que ocorreram no passado logicamente é comum falar sobre o surgimento dos mídias digitais em comparação com o surgimento da imprensa quando ocorreu há vários séculos eu também acho que de uma certa maneira fazer isso é nos levar de volta a uma forma muito mais antiga de discurso social ou seja a um mundo no qual não há privacidade onde todos sabem de tudo de todo mundo o que é um mundo no qual a maioria dos seres humanos já tem vivido já há um bom tempo a diferença é que todo mundo que sabia o que as pessoas viviam na sua comunidade agora que todo mundo eu digo todos os sete ou oito bilhões de nós ou pelo menos aqueles que atuam nas redes sociais ou seja nós estamos numa comunidade muito mais muito maior agora logicamente de sete ou oito bilhões então nós não estamos no mundo das grandes cidades industriais de alguns séculos atrás onde todos tinham as mesmas informações as mesmas fontes de informação como os jornais enfim eu acho que é isso onde eu olharia esses padrões antigos de questões comuns e proximidade e a e a e a certeza dessa verdade nesse mundo fluido para mim esse é um lugar onde nós temos que buscar as leções de como navegar nesse novo ambiente social muitas das preocupações com relação a isso é o colapso da verdade o desaparecimento do fato a divulgação de rumores boatos e conspirações são essas coisas que os seres humanos já tem convivido já durante grande parte da sua história nós nós fornecemos as ferramentas para se lidar com essa questões e realmente nós temos que reaprender algumas dessas técnicas mas eu gostaria de pensar que isso pode ser feito sim certo obrigado boa provocação e duas questões ou apontamentos para refletirmos adiante sobre esse assunto temos uma pergunta do nosso amigo Gabriel Guarnieri perguntando o seguinte em que sentido as atitudes de arrependimento e da humildade no cristianismo em relação à história aparecem no pontificado de Francisco se pode comentar algo a respeito sim eu posso um pouco embora eu sou consciente que eu não sou um católico nesse sentido mas eu tenho que tratar com muito cuidado com relação a isso o meu sentimento é de que ele está entre os líderes cristãos que sentiram a importância desses valores para ser justos com outros inclusive seus predecessores eu acho que esses valores são aqueles que muitos líderes cristãos todas as denominações foram muito constantes com relação a proclamar ou seja essas virtudes teológicas essas virtudes não saíram de moda entre os teólogos em nenhum momento então nós vimos desde Papa Francisco que tem sido mais articulado com relação a essas questões do que outros mas também de alguns outros líderes cristãos o arcebispo da minha igreja também alguns anos atrás ele era muito articulado com relação a essas questões também eu acho que o problema tem mais a ver chegar a essa cultura pública realmente ou certamente em muitas igrejas eu sei que esse não é o nosso contexto tem um contraste entre o que os ministros e o clero dizem e ensinam e a prática e as crenças dos membros laicos das comunidades na minha própria igreja na igreja anglicânica há muitos anos tem sido claro que a maior parte dos ministros e cleros tendem a se inclinar para a esquerda política ao passo que a maior parte da congregação das pessoas tendem a se inclinar mais para direita política então aí está uma tensão de certas maneiras os problemas dos quais estão falando estão dentro da igreja também como além dela então a liderança de por exemplo do Papa Francisco é muito interessante importante e eu acho que é inspiradora também a questão vai ser até que ponto isso realmente pode afetar as crenças e comportamentos dos cristãos porque embora a igreja não seja uma democracia a maior parte do resto do mundo é em certo sentido e são é por isso que essas decisões feitas por a grande massa da cultura religiosa tem essa importância obrigada professor alguns algumas de nós aqui tivemos acesso a uma cópia digital do seu livro unbelievers andamos espiando um pouco o livro e meu colega Wagner aqui tem uma pergunta faz um comentário e ele pergunta o seguinte o senhor fala no seu livro unbelievers que não está fazendo uma história intelectual das ideias ou da filosofia mas uma história das emoções poderia falar um pouco sobre essas distinções do ponto de vista teórico metodológico ok eu vou tentar a história das ideias é uma disciplina muito bem conhecida como uma forma de história eu tenho alguns problemas eu acho que frequentemente nós descrevemos as ideias como se fossem entidades si mesmas coisas que tem uma existência real que podem se disseminar e se reproduzir como se fossem algum tipo de vírus mas não são são coisas que ocorrem dentro dos seres humanos são formuladas pelas pessoas e são passadas de pessoa para a pessoa e ao contrário dos vírus onde nós podemos tentar rastreá-las até a sua origem de que laboratório elas saíram as ideias podem surgir espontaneamente em muitas mentes diferentes ao mesmo tempo como nós frequentemente vemos isso na história os historiadores de ideias não gostam dessa questão dessa geração aparentemente espontânea paralela de ideias frequentemente nós vemos isso acontecendo então eu sou muito tomado pela história da emoção na disciplina isso tem tem estado na moda ultimamente aqui mas o ponto básico se nós quisermos entender o que os seres humanos fazem inclusive aquela forma de ação estranha que chamamos de crença se nós quisermos entender o que os seres humanos fazem precisamos entender os motivos emocionais que os conduzem a fazer isso então a racionalidade como nós normalmente a classificamos é um processo de lógica a menos que você aplique um algoritmo para ir de ir do ponto A para o B mas não dá a você um motivo através das emoções que podemos entender não apenas o que ideias as pessoas acreditam mas por que elas criaram o que transforma uma ideia de uma possibilidade abstrata para ser discutida com os amigos em algo que vale a pena levar adiante algo pelo qual vale a pena lutar ou morrer é quando nós buscamos quais argumentos quais ideias realmente importam para as pessoas e para isso creio que precisamos formular uma história emocional uma história emocional eu quero enfatizar que não é o oposto de uma história intelectual porque as nossas emoções não são irracionais eu não creio que há uma distinção entre a mente e o coração que sejam coisas opostas nós somos seres humanos com mentes e corações nós somos uma entidade única bom isso tem a ver com essa divisão que eu não vou mencionar mas nossas emoções são são racionais mas não são meramente irracionais somos muito mais do que calculadoras e quando você vê essa racionalidade maior inclui coisas que são também intuição moral que aí é possível entender quais ideias prosperam e quais não vão prosperar interessante ouvir a sua resposta a essa questão e certamente isso também auxilia na leitura do seu livro professor nós estamos extrapolando um pouquinho o nosso tempo mas eu vou me permitir mais uma pergunta que chegou aqui pode ser é do Gilberto Girardi Carnas ele comenta o seguinte há uma desconstrução das ideias cristãs para uma nova ressurreição e seguindo esse comentário ele pergunta como nas guerras chegamos a inflexão e evolução para um novo normal ou ainda há que ser desfraudada essa bandeira algo ainda ser aberto como possibilidade boa pergunta a única resposta para ela é voltar e me perguntar daqui a 20 anos eu acho e se vocês quiserem essa comparação é a natureza de uma guerra porque você está nela podemos você realmente não pode ver a importância do que está acontecendo ao redor apenas os historiadores que vão olhar para trás e dizer ah bom este foi o ponto de inflexão crucial e a partir daí a vitória era inevitável então é uma um participante tolo na guerra que tem que tenta adivinhar o que está acontecendo e eu acho que quando você está no meio dessas coisas a única coisa que você pode fazer é buscar o que parece ser o certo e necessário para você mesmo e esperar como os eventos ao redor de você irão se desfraudar nesse sentido obrigada professora obrigada em perspectiva histórica a resposta nos ajuda a pensar o momento presente então eu lhe agradeço professor por ter dedicado tempo com sua conferência também respondendo perguntas de nossos participantes ajudando a manter aberto o diálogo a reflexão para uma pensação em continuidade eu lembro aqui que esta é a última conferência de um ciclo de uma série de conferências de nosso simpósio e todas as outras conferências proferidas por teólogos e diferentes áreas de pesquisas e agora culminando a série de conferências com a fala de um historiador então isso traz um enriquece bastante o nosso debate aqui agradeço a todas e todas que nos acompanharam nessas atividades que acompanham regularmente a programação do IHU e que de modo especial acompanharam esse simpósio internacional online e lembramos que esta conferência como todas as outras demais conferências do IHU permanecem disponíveis em nosso canal no YouTube convidamos as pessoas a curtir compartilhar e dessa forma ajudarem a divulgar o nosso trabalho também através de suas redes sociais e lembro também como eu já anunciava no início da conferência que o professor Alec Hayer nos disponibilizou o seu texto para publicação em nosso site assim que possível ele ficará disponível convidamos para que continuem acompanhando a programação em nossa página ihu.unicinos.br assinem nossa newsletter para acompanhar a publicação de nossos conteúdos diários e também para ficarem por dentro de nossa programação e lembro aqui que nossa próxima conferência será ainda hoje à noite no horário das 19h30 com o tema Foucault a história da sexualidade e o corpo feminino conferência esta que será proferida pela professora doutora Margarete Rago da Unicamp obrigado a todas e até breve e até breve O que é isso?